E aí? Aqui é o Zangado e hoje é dia de... Bom, tá mais pra prévia do que qualquer outra categoria. Jovens, hoje lhes trago Sniper Elite 4, o game que lança oficialmente agora dia 14. O tio tá postando com antecedência com a devida permissão da Rebellion. Permissão que deixa o tio mostrar apenas a primeira missão. Daí depois do lançamento, se vocês quiserem que eu poste mais uma missão, basta pedir nos comentários. Porque a gente não sabe quanto tempo vai demorar pra completar essa daqui. Vai que é curtinha, né? Daí fica com gostinho de quero mais. Enfim, vamos ver qual é que é. Bora lá. Sem enrolar. Lembrando que os loads o tio vai editar pro vídeo ficar mais dinâmico, então deixa rolar. 1943. Um mundo em guerra. Um mundo em caos. Acabamos com a campanha de Hitler no norte da África. E agora? Churchill pediu aos aliados a invasão da Itália. Chamou o Mediterrâneo de ventre desprotegido do crocodilo. Não foi fácil convencer os americanos, mas Winston conseguiu. O general Dwight D. Eisenhower, comandante dos aliados, criou a estratégia para todo o Mediterrâneo. E eu... Eu estou indo para San Seline. Uma ilha afastada no sudoeste da Itália. Temos perdido navios na área. Os ingleses acreditam que a presença da Luftwaffe em San Seline explicaria isso. A Marinha Real enviou uma fragata comercial italiana, a Orquídea, para investigar. Ela foi equipada com o equipamento de rádio mais avançado que existe. As informações obtidas confirmaram nossas suspeitas. Os nazistas têm uma nova arma incrível. Sobreviventes dos navios abatidos descreveram um novo tipo de início. Controlado por rádio do avião do qual foi lançado, este foguete é capaz de seguir nossos navios com precisão mortal. O trabalho da Orquídea era monitorar as transmissões de rádio da Luftwaffe e descobrir o plano dos alemães. Mesmo que o preço seja o maior sacrifício de todos. Precisamos descobrir o plano dos nazistas. E como vamos detê-los. Um membro da elite da Luftwaffe está na ilha. General Tobias Schmidt. Todos sabem que Hitler o respeita. Schmidt não aceitaria ser capturado com vida. E nunca trairia seu amado Führer. Mas ele pode ter informações que podem ser úteis. Minha missão. Matar Schmidt. E os oficiais de alta patente. Depois dar o fora de lá. Vou garantir que aqueles homens não morreram em vão. Temos que descobrir tudo sobre o novo foguete. E... Começou! Vocês perceberam que o dublador é o mesmo do Marcos do Gears of War. Dando uma olhada aqui no visual. Preciso eliminar os oficiais também. Bom, jovens. Para quem não conhece, o tio já fez vídeos de Sniper Elite. Um, dois, três. Também do Zombie Army. Que é... Da mesma linha, só que você enfrenta... Pera aí. Zumbis. Então, você enfrenta zumbis, né? No caso do Zombie Army. Sniper Elite, ele segue uma receita de bolo. E eu acho que, pelo que eu vi do Sniper Elite 4, ele não vai fugir dessa receita. É bem simples o jogo. Ele nunca é um game, assim, top na questão de tecnologia e tudo mais. Só que ele é um game que permite que você jogue em co-op com os amigos. E... Então, eles foram ampliando cada vez mais os mapas. Só resta subir. As fases foram ficando cada vez maiores. Que aí o co-op foi ficando cada vez... Foi cada vez funcionando melhor. Foi ficando cada vez mais divertido. Mas, a característica do Sniper Elite... Eu tô só tentando achar um inimigo aqui... Pra quem não conhece, conhecer. Qual que é o grande destaque do jogo? Por que que ele é conhecido? Ali. Por causa disso aqui, ó. Oh, yeah! No... Oio! No oio! É por causa disso. Quando você dá o tiro... No Sniper Elite, tem a câmera na bala. E... Quando você acerta, aparece... Crânio rachando... Músculo arrebentando... Órgão explodindo... É... A galera, quando vai lembrar... Lembra exatamente disso aqui. E não vão confundir, jovens... Sniper Elite... Com Sniper Ghost Warrior... Que acabou... Ficando um vídeo próximo do outro, né? Eu acabei... De postar aí... A beta... Do Ghost Warrior... Que lança em abril. O Elite já lança agora. Então o jogo é simplesão. Sempre foi simplesão. E eu acho que vai continuar simplesão. Mas... Em co-op, cara... Sempre foi... Divertido. E eu acho que aqui não vai ser diferente. Essa torre parece um bom ponto de observação. Que é o que me leva a perguntar pra vocês... Vai precisar de análise, será? O Sniper Elite 4? Vamos ver, né? Dependendo da primeira missão... Se ela for longa ou não... Se vai precisar de um outro vídeo. Vocês percebem que tá passando avião, né? Quando passa avião... Aparece um... Um símbolo de som... No alto da tela. Quer dizer que eu posso atirar nesse momento... Sem chamar atenção. Tava tentando achar o botão do binóculo. Agora eu achei. Com o binóculo eu posso marcar os pontos de relevância. Tem um caminhão chegando ali. Ah, e parou do lado, cara. Do lado. Vai ser lindo. Vai ser lindo. Oh yeah! E como foi lindo. No rim. Aquele ali é um dos alvos que a gente viu na cutscene pra matar, mas... Ele tá... Não dá visão daqui. Não dá. Tem que descer. Vamos ver se eu acho. Ó. Ele tá atrás do negócio ali. Ele tá por dentro da casa. Eu coloquei um gafanhoto pra jogar comigo. Inscrito há... Seis anos no canal. Tem gafanhoto que tá há muito tempo acompanhando o canal, jovens. Nossa. Nossa. Percebe que o visual é legal, mas... A vegetação, ela é meio... Simplizona, né? Como eu falei, nunca foi top na questão de tecnologia. Mas na questão de diversão, eu sempre achei divertido. Mas... O que foi isso? Toma, mas eu tô só atirando nos oios dos bichos Mentira, tô com dó não Ah, eu também tenho que mostrar só a primeira missão mas tem um tempo limite, tá o vídeo não pode extrapolar um tempo limite então, pra eu ficar dentro desse tempo, eu vou dar umas editadas quando pode postar antes algumas empresas impõem alguns limites Mas a gente já sentiu que não vai ser rápido, né a gente já percebeu já porque o mapa é muito extenso O cara tá bem ali eu vou aproximar e meter a faca no pescoço dele Tem um cara vindo lá pra direita Eu vou de encontro, eu vou de encontro que ele vai voltar pra cá eu pego ele Acho que peguei algo útil Mó estranho, o cara com essa voz cara, é o Marcos, mano Vai ter a faca também Porquinho Vai pra luz, vai A hora de usar o binóculo de novo e marcar a posição de todo mundo Peraí, peraí, peraí Toma Tinha que aproveitar o avião Agora eu pego o binóculo e marco a posição de todo mundo Tinha que aproveita o avião e marco a posição de todo mundo Tem um humano Marquせ én É Então Marquせ Com Marquess 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 Agora. Ah! Delícia! É muito massa quando você acerta, velho. Toma! Morte dupla. Ok. Boa! Quando a mira não fica vermelha, não tá... Não vai acertar. O cara tomou tiro de rifle e nem caiu, cara. Vocês já perceberam como funciona, né? Como eu fiz primeiro o Sniper Ghost 3 pra quem é novo no canal, aqui a gente não leva a consideração vento e tal, assim, não é tão complicado acertar um tiro de sniper nesse tipo de jogo aqui. Já o Ghost Warrior é bem mais complicado. Mas a gente tem que prender a respiração e a gente tem que lidar com a adrenalina que faz a gente tremer, o coração palpitar e a mão não ser firme. A gente tem que saber lidar com isso, entendeu? A vila... Vou atirar com outra arma só pra poder ver. Experimentar outro. Com mais... Olha lá. Com mais! Com mais! Com mais! Olha o oficial ali! Com mais! Com mais! Com mais! Com mais! Com mais! Você pode ir pro confronto assim também, entendeu? Nossa senhora, só que... Daí você não vai ver muito a... Aquela câmera. Nossa senhora. A câmera na bala. Tem que revirar o corpo desse aqui também, como eu fiz com o outro. Acho que peguei tudo o que pôde. O barulho vai trazer todo mundo pra cá. Na boca. Falta só um agora. Toma. Poxa. Agora foi. Ai, machuquei. Tem que usar kit médico. Vai. Tem alguém me vendo ali. Eu chutei, entendeu? Coloquei o binóculo. Fiquei apertando pra marcar a posição do cara. Nossa senhora. Regaço. E aí marcou sozinho. O cara tava ali. Eu nem tinha enxergado o cara, velho. Na moita. E o coração. O coração. O último tá ali em cima, eu acho. Percebe como eu tô cansado e o batimento cardíaco acelera muito. Se eu for tentar mirar, eu nem consigo. Fica pra cima e pra baixo, assim, ó. A mira. E eu não consigo perder a respiração também, pra poder firmar a mão e atirar. Opa, 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 opa. Na cara. Tem mais de um na mira aqui. Vou pôr o binóculo, porque eu não faço ideia de onde tá o outro. Aí eu fico apertado, ó. Marca sozinho. O binóculo é mágico, mano. Ele acha as coisas assim. Tá, agora tira o binóculo, né? Sai do binóculo. Sai do binóculo. Sai do binóculo. Nossa, dificuldade, mano. Foi. Agora, como dá com esse aqui? Fim de jogo, amigo. Percebem que fica um pontinho, um triângulo vermelho girando ali no minimapa? Quando os inimigos me avistam, aparece desmascarado. Eles me avistaram. E aí, se eu me movo daquele local, fica tipo um holograma meu, na cor vermelha, que foi a última posição que eles me viram. E aí, se eles forem atrás pra investigar, se alguém ficar vivo, eles vão nesse ponto vermelho. Falta só aqui, só. O que temos aqui? Ali, ali, ali. Vai pra janela, vai pra janela. Perdi a mira. Perdi a mira, perdi. Perdi. Droga. Tá. Tem porquê. Só esperar. Isso, isso. Vem. Não, espera. Você vai pra perto do explosivo? É sério mesmo? Então tá. Objetivo, e agora? Fuja da ilha. Nossa, tem que descer tudo isso? Por que eu vou descer lá? Tem uma outra saída aqui. Vai na faca, vai na faca, vai na faca. Matou. Nossa, tá do outro lado o negócio. Nossa. Tá do outro lado o negócio. É sério mesmo. Não. Só. É sério mesmo. É sério mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado. não esqueça de avaliar, se você viu comentar e se gostou e não tá no canal, se inscreve aí que a gente abra todos vocês, tudo de melhor sempre, muito obrigado por tudo, beleza então, valeu, falou e até mais Transcrição e Legendas Pedro Negri